Fala Techers! Hoje eu quero voltar a falar desse meninão aqui, que é o Chromebook que eu comprei na Black Friday. Eu tô com ele é um mês e meio mais ou menos, porque apesar de eu ter comprado na Black Friday, ele chegou só em dezembro, tipo no início de dezembro pra mim. Então agora eu tenho como dizer para vocês se esse aqui é realmente um equipamento que vale a pena ser comprado. Na Black Friday, esse Samsung Chromebook 3 eu paguei 850 reais, então foi um preço super baixo para um computador e eu acho sinceramente que se você quer um equipamento secundário, quer um computador para ser utilizado de forma não principal, não seu equipamento principal, mas secundário ele vale muito a pena. A estrutura dele eu achei tranquilo, então achei bem, não é bonito, mas também não é horrível. E a estrutura é toda plástico, né? Plasticão e ele até que é, tipo, não é um notebook mais bonito que eu já vi na vida, mas ele pelo menos é funcional, ele consegue entregar aquilo que ele se propõe a entregar. Então ele é bem tranquilo quanto a estrutura e tal. É plasticão, mas é um plástico de qualidade, pelo menos esse Samsung aqui. Agora o segundo, né? Eu deixei uma colinha ali dos temas que eu vou falar, mas o segundo ponto dele, que eu acho que merece atenção e que merece ser falado para vocês, é sobre a tela. A tela é bem ruinzinha, tá? A gente, pelo menos para mim, que está acostumado a telas de Full HD ou até mesmo essas ultra-wides, a hora que eu comecei a usar o Chromebook, eu comecei a achar que a tela dele parecia de plástico, assim, e não é um... Mesmo ligado na tomada, no brilho máximo, a qualidade não é lá grande coisa. Até o brilho mesmo, ele parece que está sempre meio embaçado. Mas isso também é uma coisa minha, né? De repente eu estou achando ruim nisso. Você, se for utilizar, talvez não ache, né? Então é uma coisa bem pessoal essa questão da tela. Mas não espere grandes coisas da tela desse Chromebook. Ele é um computador bem básico, como eu falei, é um secundário. Mas olha só que legal, eu viajo com ele toda semana para São Paulo para dar aulas de programação lá no Projeto Programador do Futuro. E ele está me atendendo muito bem. Inclusive, o terceiro ponto que eu anotei ali, que eu quero falar, é sobre a bateria. Esse bichinho aqui funciona muito louco, hein? Às vezes eu, ao invés de ir de carro, porque eu tenho aqui toda semana, algumas vezes eu vou de ônibus. Daqui de Bauru para São Paulo é 4 horas e meia. Então, é legal porque é um ônibus semi-leito, eu sento lá e às vezes eu vou até trabalhando, eu ligo no 4G e vou trabalhando. E a bateria dele dura mais de 10 horas e usando bastante. E como eu falei, como eu acho que a tela dele, o brilho, não é lá aquelas coisas, eu acabo deixando no máximo também quando eu estou só na bateria, né? Porque você tem como regular isso aqui, né? Você pode deixar mais escuro ou mais claro. Como eu estou acostumado com uma tela mais brilhante do meu outro notebook, que é um trambolho gigante também, nem se compara do tamanho, é aquele Dell G7. Então, ele foi feito para ser um notebook gamer. Eu acabei comprando não só para jogar, mas para trabalhar também. Só que o bicho é pesado e isso aqui é muito leve. Então, a tela, né? Eu estou sempre pegando na tela, mas mesmo eu deixando ela no brilho máximo, funciona, que é uma beleza a bateria. A bateria dura mais de 10 horas. 10 horas. No manual diz 12 horas. Eu não consegui bater 12 horas, mas 10 horas eu consegui bater sim. Eu fui daqui de Bauru para São Paulo, trabalhando lá no ônibus, né? Cheguei em São Paulo, dei a aula sem ligar na tomada, porque eu até esqueci de ligar na tomada, porque o negócio não apitou, nem avisou nada que a bateria estava acabando. E terminei a aula, que eram umas 3 horas. Cheguei em casa ainda, né? Na minha outra casa lá em São Paulo, e consegui ainda ficar respondendo e-mail e tal. Depois, quase na hora de dormir, eu falei, nossa, tem que carregar. Daí eu fui ver e ele estava com tipo 15% ainda. Então, o negócio durou, hein? O negócio funciona mesmo. Então, se você está procurando um notebook para usar longe da tomada, esse Chromebook aqui, ele vai conseguir dar conta do recado. Outra coisa lá que eu anotei para falar também é sobre o teclado. O teclado dele é muito pequenininho. Então, você vai ter que se acostumar de novo, caso você use um teclado de desktop, né? De PC normal, ou você venha do Mac, ou você tem um notebook maior. Porque o teclado é menor e as teclas, apesar de ter o cedilho e a acentuação toda brasileira, seja a barra, a interrogação e algumas outras, alguns outros caracteres ficam em lugares diferentes. Eu não sei se isso é coisa do Chromebook, se isso é coisa do Chrome OS, eu acho que não, não tem nada a ver. Ou essa é coisa da Samsung. Mas é tipo, ó, exclamação está embaixo do W. Isso, para eu me acostumar, é complicado. O barra está aqui no Q. Então, eu tenho que apertar o Alt-Gr, que seria o Function, e Q. Daí, ele põe a barra. Ou o Alt-Gr, que é o Function, W, para ele pôr a exclamação. Então, às vezes, eu me perdi um pouco, acabava até não rendendo muito, por causa desses acentos ou caracteres que estão em lugares diferentes de um teclado ABNT2, por exemplo, padrão. Então, é só isso que eu estranhei no teclado. Mas ele é, ó, é silencioso, né, é membrana, é silencioso, nada a ver com esse aqui, né, ó. Esse aqui é tecladinho de mecânico, mas ele é de membrana, ele funciona, que é uma beleza. Lógico que esse probleminha que eu falei aqui dele ser, ter alguns acentos em lugares diferentes atrapalha. Mas, com o tempo, também você vai conseguir dominar isso, não vai ser nenhum grande problema, é só uma coisa pessoal minha. Agora, vem o pulo do gato do Chromebook. Ele roda aplicativos Android. Isso aqui me ajudou demais. Para gravar a tela dele, eu estou usando um aplicativo que eu uso no meu celular, no meu smartphone. Funciona muito bem. Tem até alguns joguinhos mais simples que rodam, que é uma beleza nele. Mas, como ele tem um processador Celeron aqui, ele está entrando no terminal do Linux, tá? Que é outra coisa que eu vou falar já, já. Mas, o que eu quero falar, por enquanto, é do Android, da Play Store. Então, tem alguns joguinhos simples que ele roda de boa. Eu até baixei o Paciência, porque eu gosto do Paciência. Então, às vezes, eu estou lá no ônibus e não quero só ficar trabalhando, né? Porque, também, ninguém é de ferro. Eu põe o Paciência lá e fico meia hora, uma hora. Mentira, eu fico até duas horas jogando o Paciência. E ele rodou de boa. E, fora isso, tem vários outros aplicativos aqui, de Android, que você também pode instalar nele e usar como se estivesse no smartphone. Que é o caso do WhatsApp, do Facebook e do Instagram. Ele funciona igualzinho se estivesse ali no celular. Então, de repente, se você gosta das redes sociais, você gosta de ficar postando coisa no Instagram, se você é um Instagrammer ou um blogueirinho, ou blogueirinha, você pode usar o Chromebook como se fosse o seu smartphone, só que com uma tela maior. E isso, eu acho que é bacana. Agora, o outro que carregou aqui, aquela hora, ele tem o Linux aqui. Então, eu consigo rodar o Ubuntu aqui e consigo instalar pacotes de softwares. Inclusive, eu instalei o Visual Studio Code e ele funciona beleza. Só que é o seguinte, ele tem 4 GB de RAM e um processador Celeron. Esse processador, meu amigo, às vezes, ele pena para rodar as coisas. Então, mesmo ele sendo um computador que pode ser utilizado por programadores, você tem que ter isso em mente. Ele tem que ser um equipamento secundário. Quando você está em transporte, quando você está viajando e precisa de alguma coisa leve ali no seu colo, ele é incrível. Você conecta lá no seu 4G, compartilha o 4G do seu celular, do seu smartphone, e ele vai funcionar, que é uma beleza. Ele também roda offline, tá? Mas é muita coisa que eu faço, eu já estou acessando o servidor, por linha de comando, enfim. Daí, eu gosto de ficar sempre online. Mas ele roda também offline, inclusive os docs, né? O Google Docs. Mas, enfim, você consegue instalar softwares Linux e consegue instalar softwares Android. Só que você tem que tomar muito cuidado, porque esse Celeron, às vezes, ele engasga. Eu não sei o que acontece. Você está lá digitando um código, de repente ele... E daí você vai ver o processamento dele está lá em cima, na casa do chapéu, e nem está usando tanta memória. Então, o gargalo desse Chromebook é realmente o processador. Mas, se você souber usar e souber como instalar aqui, né? Instalar as coisas corretas, pode ter certeza que ele, sim, pode ser um computador para programadores, para você, pelo menos, aprender programação. Porque o Python roda que é lindo. O Python está liso aqui. Agora, Android, desenvolver para Android, ou desenvolver alguma coisa um pouco mais pesada, esquece. Que eu já tentei e não vai. Mas agora, Python, Web, tranquilo. HTML, CSS, JavaScript, tranquilo. Funciona o Visual Studio Code aqui do Linux. Bonito, lindo. Só que, às vezes, como eu falei, quando você está tentando executar alguma coisa um pouquinho mais pesada, ele... Parece que o motor engasga, depois vai. Então, você tem que ter calma. No início, eu fiquei um pouco nervoso. Falei, não, isso vai servir para nada. Mas, eu comecei a perceber que ele só engasgava no início e, depois, ele ia de boas. Então, eu acho que o Celeron, por ser um processador de entrada, um processador mais simples, às vezes, ele dá uma, né? Não é lá grande coisa, assim, de processamento. Mas, depois que vai, vai. Então, a minha única reclamação é essa lentidão para abrir alguns programas e para começar a rodar algumas coisas que eu gosto de pôr aqui. Mas, depois que roda, depois que eu acho que ele carrega para a memória, aí o bichinho voa, o que é uma beleza. Bom, isso aqui foi só um overview, né? Só para dizer a minha experiência nesses pouco mais de 30 dias que eu estou com o Chromebook. Eu estou usando muito ele, então, nas viagens. Estou usando ele para dar aula de programação. E estou usando ele, também, para mexer no TechZoom, no site do TechZoom, porque eu estou criando uma nova versão do site e eu estou fazendo algumas coisas do zero. E, então, ele está funcionando de boa. Inclusive, eu instalei aqui um web service, eu instalei o Apache, o PHP e o MySQL. Meu, sensacional. Funciona que é uma beleza. Só que eu não recomendo você ter esse equipamento como principal, porque ele é realmente lento. Mas, se você quer ter um segundo computador, compra o Chromebook, ainda mais se você achar por R$ 800, R$ 850 que eu paguei nele. E aí, por esse preço, você não vai achar nada melhor, não. Ele é sensacional por esse preço. Hoje, eu acho que ele está R$ 1.200, R$ 1.300 que eu estava olhando, mas, vira e mexe, o preço cai. Então, fica sempre de olho, sei lá, Americanas, na Amazon também, sempre tem promoção, que você vai comprar ele mais barato. Inclusive, eu vou deixar o link da Amazon aí embaixo. Caso você queira comprar um Chromebook igual esse, compra pelo link do TechZoom, que assim você me ajuda a manter o trabalho. E, se você tiver dúvidas sobre o equipamento, deixa nos comentários, que vai ser um prazer conversar com vocês. Inclusive, eu estou voltando a usar o Telegram no TechZoom. Daí, a gente pode criar um canal lá no Telegram, só para falar de Chromebook e de como usar ele para programação, né? Como ser um equipamento para programadores. Bom, Techers, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo, super diferente do canal, né? Falando desse equipamento. É uma continuação. Caso você não tenha visto o primeiro vídeo, olha o card aqui em cima, que eu vou deixar ele para você acompanhar. Quando ele acabou de chegar, eu mostrei ele chegando. E falando ali das expectativas que eu tinha. E depois, você pode ver de novo esse vídeo, e ver se aquelas minhas expectativas lá do início, foram realmente superadas, ou eu fiquei triste. Mas, eu acho que não. Eu acho que eu gostei, sim, do equipamento. Ele roda Linux, roda Android, roda aplicações do Chrome, né? Então, aqueles aplicativos online. Só que offline, você, né? Como eu falei, ele funciona offline, mas o negócio dele mesmo é ficar online 24 horas, enquanto você estiver trabalhando. E a bateria, eu nunca vi uma bateria tão boa quanto isso. Parece bateria de celular, porque o negócio dura mesmo. Então, é isso aí, Techers. Espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!